Patricinha da favela, vou falar só essa vez Sinto que é da buceta, vem pro palácio 3 Tá rolando, você não pode perder Hoje eu sei que você quer tá com vergonha de dizer Pode vir, fica à vontade, porque o tratamento é VIP O de fogo e o total, não caixa a vida suíte Ela embrasa na balinha, ela se acaba no lança O cordão do drogadão é o chamaristo da esquina Oi pode vir, vem curtir, fica à vontade A tropa do palácio 3 só pode com celebridade Pode vir, vem curtir, fica à vontade A tropa do palácio 3 só pode com celebridade Pode vir, vem curtir, fica à vontade Senta, senta, senta Na minha pirata que ela sente a potência Vai ficar de quase o que vai comer essa sequência Oi pode vir, vem c veto 2ouver Comenta, senta, senta Na minha pirata que ela sente a potência Vai ficar de quase o que vai comer essa sequência Patricinha da favela, vou falar só essa vez Sinto que é da buceta, vem pro palácio Tá rolando, você não pode perder Pois eu sei que você quer tá com vergonha de ser Pode vir, fica a vontade, porque o tratamento é VIP O de fogo e o total, não caixa a vida suíte Ela embrasa na balinha, ela se acaba no lança O cordão do drogadão é o chamaristo da xinha Oi pode vir, vem curtir, fica a vontade A tropa do palácio 3 só pode com celestade Pode vir Vem curtir, fica a vontade A tropa do palácio 3 só pode com celestade Pode vir Vem curtir, fica aqui, senta, senta, senta Na minha piraca que ela sente a potência Vem curtir, fica aqui, senta, senta, senta Vai ficar de quatro que vai começar a sequência Oi pode vir, vem curtir, fica aqui Senta, senta, senta Na minha piraca que ela sente a potência Vem curtir, fica aqui, senta, senta Vai ficar de quatro que vai começar a sequência Vem curtir, fica aqui, senta, 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 senta Vem curtir, fica aqui Vem curtir, fica aqui, senta, 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 senta